Você sabe cozinhar? A arte da cozinha, além de nos aproximar do que comemos e melhorar a qualidade da nossa saúde, tem um forte fator emocional. Se torna uma possibilidade de autoria que pode ganhar proporções sensacionais, abrindo novas reflexões sobre o modo como temos vivido e cuidado de nós e de quem queremos oferecer a nossa dedicação. Nos faz questionar nosso distanciamento das coisas simples e importantes do mundo, da natureza e das pessoas que amamos. Nossa convidada de hoje acompanhou durante mais de 20 anos as aulas de gastronomia que o avô ministrava no estado do Rio Grande do Sul. Depois, viajou se especializando em cozinhas de referência por todo o mundo. E hoje, aos 29 anos, moradora de Garopaba, ela modernizou a arte da gastronomia através de uma plataforma digital de assinatura dedicada aos amantes da arte de comer bem. Eu recebo hoje Natália Scavone. O Mulher em Foco está começando. Quando falamos sobre o segmento da gastronomia, logo pensamos em delícias. Então, se um sentido deve ser utilizado para conquistar admiradores, esse sentido é o paladar, certo? De degustar uma comida boa. Isso é verdade. Entretanto, o tato, o olfato, a audição e visão também podem ser explorados. Você já pensou nisso? Tudo bem? Seja bem-vinda, Natália. Obrigada. Quando a gente fala no alimento, você também pensa assim? O cheiro, o toque, né? Você sentiu o aroma de um alimento e depois o paladar, né? É, o paladar é uma construção de todas essas etapas do alimento, até ele chegar na boca e você sentir, de fato, o sabor. Então, tem a estética, o aroma e toda essa... Enfim, é uma construção mesmo. E também tem a memória afetiva. Quando a gente fala no alimento, também audição, também, né? De lembrar as panelas de alguém na família ou alguém picando, né? Uma cebola, um tomate. Isso remete também à memória. Remete, remete. Eu acho que até, às vezes, mais ainda, tudo vai se potencializando, né? Essa memória, né? Porque tudo é... São sentidos que ajudam depois pra te recordar, né? Então, por isso que a gente fala muito de cozinha afetiva. A cozinha afetiva, ela é mais intensa, né? De fato. Porque ela tá potencializada com toda essa memória, né? Por trás. E no caso da Natália, muito, né? Bastante. Que acompanhou o avô dando aulas, né? De culinária. A vida toda, né, Natália? A vida inteira. A vida inteira, literalmente. Eles abriram a escola, começaram a dar cursos. Justamente, eu acho que eu tinha dois anos, então foi bem na abertura. Eu já tava fazendo parte. Eu nasci e aquilo nasceu junto, praticamente. E ali você foi acompanhando o avô e aprendendo. Porque cozinhar é tão bom também. Você assistir alguém cozinhando, você ver alguém cozinhando. E dentro da família, com toda liberdade também. Com certeza. O avô também já ia, de certa forma, dando aula pra você também, né? Com certeza. Eu acho que até mais do que ver, assistir eles, não só o meu avô, mas a minha avó, minhas bisas, depois a minha mãe, até hoje ela cozinha muito. Mas eu vi isso a vida inteira, um conhecimento sendo passado. Então, isso que me marcou, de fato, assim. E claro que as comidas, que todo mundo tem essa memória de estar na casa dos avós, ou dos pais, ou dos amigos, enfim. Quando a comida tá envolvida, fica aquele sentimento bom. Então, tem toda essa mistura aí. Mas é muita memória boa de comida. E você se recorda qual foi o primeiro prato que fez? Que eu fiz ou que ele fez? Que eu fiz, lembro... Talvez, eu acho que foi um brownie, primeiro, primeiro, assim, receita que eu... Ele tinha um programa na TV, agora eu lembrei. Ele tinha um programa na TV no Canal 20, e por 10 anos, era o Cozinhando por Prazer. Muita gente ainda conhece, reconhece ele do programa hoje. E todo final, a gente fez um tempo, todo último domingo do mês, eu aparecia. Eu tinha uns 8 anos. E a primeira receita que eu fiz no programa, que foi a que eu testei, de fato, fiz várias vezes, pra chegar lá sabendo fazer, foi um brownie de chocolate. E esse ficou, né? Ficou. Acho que faz desde aquela vez que eu não faço brownie. Não lembro a última vez que eu fiz brownie de novo. E aí você, do lado dele, assim, aprendendo, vendo, acabou dando aula também? Eu comecei a... Sim, foi meu primeiro trabalho, a gente, né? Na adolescência precisa de um trabalho, o trabalho já tava ali, graças a Deus. Então, foi uma coisa que facilitou sempre a gente, não só eu, né? Minha irmã, meus primos, toda família sempre teve um lugar pra trabalhar, e pra aprender, e pra evoluir. E ali foi o meu, por muitos e muitos anos, até, enfim, com 20 e pouco, saí do Brasil e aprender pra fora. Isso. Então, e a escola também, com a pandemia, a escola acabou? A escola já, claro, como muitas empresas, não sobreviveu à pandemia, foi... Mas, assim, durante 27 anos, foi sucesso e sucesso. Assim, a gente tem mais de 10 mil alunos formados, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil todo. Então, eu sinto e vejo como meu avô, como um pioneiro da alta gastronomia, da gastronomia, né? No geral, no sul do Brasil. E dessa passada de conhecimento e como fomentou o mercado pra nós lá. E hoje a gente até vê essas, umas pessoas aí soltas pelo Brasil, até em volta, ao redor do mundo, dê oportunidade pra muita gente. Então, é uma coisa que eu tenho muito orgulho, assim, de ter assistido, feito um pouco parte, muito. E hoje, talvez, né, dar continuidade a isso. Como é que é o nome do avô? Iris Scavone. E nós temos também aqui um pouco mais cenas aparecendo o avô também. Vamos assistir? Sim. Ah, eu sempre, sempre reuni muita gente em casa, né? Sempre através da comida, né? Reunia muitos amigos, todos os amigos, eu reunia lá em casa. Tanto é que eu tenho até hoje material de louça e de coisa pra sempre pra mais de 30 pessoas. Tu abre o meu armário de copos ali, os meus amigos que vêm aqui no sítio dizem, Pô, o que é que tu faz com esses copos? Coleciona. Sempre foi assim. E eu viajava muito, trazia muita coisa de fora, bebidas e essas coisas. Ai, eu não sei fazer isso. Eu não sei também. Ah, eu vou jogar canapia. Mas é que pode ser mesmo, mas tem que colocar o fogo na mesa. Não é uma tradição familiar a parrigia. Porque na nossa família de italianos, tanto é que nas casas, todas as casas que meu pai construiu e que a gente morou, nenhuma tinha chucasqueira. A italiana, eles não faziam quase isso. A gastronomia da família sempre foi, aos domingos, reunir toda a família, fim de ano, Natal. Tudo é motivo pra festa. Toda a família é reunida, tanto é que tu vê que na minha casa eu tenho mesa de 4 metros de comprimento. E sempre foi assim. A tradição mais era outro tipo de gastronomia. Mas eu acho que o assado é o que reúne muito mais pessoas e mais, agrega mais gente, é o assado. Eu acho muito interessante, eu gosto. Eu, quando fiz na minha casa, a primeira coisa que eu fiz foi uma piscina e uma churrasqueira. E fiquei muito contente quando fiz a piscina e mais contente quando fechei. Com a terra aí lá de novo. Ele tá na ativa, né? Muito animado. O que ele faz hoje? Então, ele continua trabalhando. Ele e minha avó, eles moram agora num sítio. Eles produzem massas artesanais, embutidos. O vô ainda, de vez em quando, dá algumas aulas pra grupos pequenos, lá no sítio mesmo. Ele ama a marcenaria, então ele constrói armários, até pratos, né? Pra servir, charcutaria, enfim. Faz brinquedo pros netos, pros bisnetos. Então, assim, ele tá no... não para, mas tá feliz da vida também, né? Fazendo o que gosta e cozinhando, não para de cozinhar. Dá pra ver que é uma pessoa que realmente faz o que sempre deu prazer, né? Isso é muito importante, né? Com certeza. Então, o nome da escola também era o nome dele, também as iniciais. EGAS, Escola de Gastronomia de Scavone. Então, no começo, com 17 anos, foi pra Argentina. Isso. E aí foi a parte, então, de doces, né? E depois, com 20 anos, fechou a mala e foi pra Austrália. E aí foi trabalhar num restaurante. Aí eu fui pra uma cozinha profissional e comecei a trabalhar. E dali não parei mais, até a pandemia. Que eu, no fim da pandemia, eu tava lá na Escócia já. Eu rodei um pouco. Tá, então eu fui pra Austrália, depois teve na Itália também. Fui pra Itália. Aí, no final, a Escócia, né? Que também trabalhou num restaurante top. Estrelado Michelin, sim. E fiquei lá, tive a oportunidade de ser su-chefe nesse restaurante. Foi um desafio imenso e com muito aprendizado. E hoje, essa é a minha bagagem, né? Então, eu voltei pro Brasil na pandemia com todo esse know-how que eu tive aí de sete anos trabalhando intensamente dentro da cozinha. Quem cozinha sabe como é que é. Mas, e hoje voltei. Não pensava que ia voltar pro Brasil. Mas, hoje, tô muito feliz aqui. E, finalmente, tô até me sentindo pertencente de novo a um lugar, porque eu fiquei por muito tempo. Mas, nunca deixou de ser, né? Não, não. Claro que não. A gente, né? A gente é daqui. Então, e é outra coisa tu sentir em casa falar a tua língua, as pessoas te entenderem. Então, é um sentimento bom ter voltado. E qual é o prato que você considera que faz melhor, Natália? Massa. Massa, gente. É italiano, né? Então, e minha vivência aí também na Itália... Bom, eu amo comer e fazer massa. Eu acho que é o que eu mais sei fazer bem. Assim, não tem erro. Costuma-se dizer que quando você come uma pizza fora da Itália, você talvez não esteja comendo uma pizza. Costuma-se dizer que você come uma massa na Itália e come em outro país, talvez você não esteja comendo a massa certa. Você considera isso correto? Acho que, hoje em dia, já tá bem. A gente vive num mundo globalizado. Então, a gente vai comer pizza e massa boa, já tem muitos lugares aí. Então, é legal que isso aconteceu. É legal que a gente possa aqui comer uma massa feita com bases das receitas italianas, das origens italianas, pra ter a qualidade que eles têm lá. Claro que os insumos não vão ser os mesmos, Mas, hoje é legal que a gente tenha essa... A cultura, ela já tá gastronômica, ela já tá em andamento. Então, a gente consegue, hoje, aproveitar muito das culturas em diversos lugares. E até os insumos, né? Muitas vezes, eles já estão sendo uma farinha de trigo italiana. Você já encontra no Brasil alguns produtos também. A quantidade de queijos, antes, que era tão limitado no Brasil, Hoje, embora tenham muita dificuldade, né? De produzir o queijo, né? Hoje, já existem uma variedade de queijos... Enorme. Tipo franceses, porém produzidos no Brasil. Enorme. E ainda melhores do que... Os brasileiros estão descobrindo que os queijos, que os vinhos, né? As espumantes são tão boas ou melhores do que os dos países vizinhos, Lá da Europa, enfim. Então, isso... Quanto mais as pessoas tiverem essa conscientização Que a gente tem uma riqueza muito grande alimentar aqui no Brasil, Mais ela vai ser fomentada, mais... A gente vai ter mais produtores desses alimentos. A gente vai ter mais qualidade. A gente vai estar com o nosso mercado mais ativo. Então, que bom que está sendo explorado isso cada vez mais. Não, que bom que nós temos terra pra isso, né? Com certeza. E temos clima pra isso. Temos, temos de tudo. E foi... Isso é uma grande questão que eu senti quando eu cheguei. Eu fiquei sete, oito anos fora do Brasil E cheguei aqui e vi um Brasil completamente diferente Nesse sentido. E foi aí que eu senti que... Tinha espaço E muito espaço ainda pra crescer a gastronomia aqui dentro. Natália, vou deixar uma pergunta no ar Pra você responder depois do intervalo. Eu quero saber quais são as comidas mais gostosas do mundo E as mais odiadas. A gente volta já. Seguimos o Mulher em Foco Conversando hoje com a chefe de cozinha Natália Scavone Bem italiano, né? Que maravilha! Mora em Garopaba hoje Mas veio do Rio Grande do Sul E hoje estamos falando sobre culinária, gastronomia E ela já viajou vários lugares do mundo Já aprendeu e já ensinou muita gente também a cozinhar Deixamos uma pergunta no ar Natália, quais são as comidas preferidas E que aquelas outras que as pessoas menos gostam? Eu acho que as preferidas é fácil, né? A maioria dos carboidratos, proteínas, animais São as preferidas, né? E... Bom, acho que num contexto brasileiro falando, né? Acho que o consumo de carne é bem grande As pessoas gostam muito E eu acho que... Eu sinto que o pessoal não aceita muito Ainda tem um grupo de pessoas grande que não aceitam É o coentro E ainda mais aqui no sul do país Eu comecei a gostar de coentro quando eu morei no Espírito Santo E foi aí Foi a primeira vez que minha cabeça assim, ó... Começou a valorizar o coentro, né? Não, e valorizar pimenta E alho E... Ah, gastronomia Quanto mais norte a gente vai no país Mais temperada Mais temperada Mais rica, eu sinto E aí é encantador, assim A gente fazer essa brincadeira com o nosso paladar E todo com os nossos sentidos, né? As cores, como é colorida A cozinha As pimentas, né? Então... É... Eu amo coentro hoje Resumo da história É que bom, né? Aprender a gostar Isso é muito hábito também, né? É hábito De comida que a gente come desde pequena E depois continua comendo Nath, depois que você retornou, né? Desses anos fora Aprendendo, trabalhando no exterior A escola do seu avô Foi fechada na pandemia E você teve uma start De um outro projeto, né? Um projeto Numa plataforma de assinatura Que fala de gastronomia Qual é o nome desse projeto E qual é a diferença Que ele tem Daquelas pessoas que vão dizer Ué, eu posso ir no Google Procurar um prato E executar É exatamente essa a diferença Enquanto no Google A gente vai Encontra receitas A gente encontra muita técnica Mas a ideia Do canal Da EgasLab É trazer A cultura gastronômica E alimentar E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E agora pra finalizar eu vou tirar do fogo e ele vai continuar cozinhando, tá vendo? Vou adicionar um pouquinho do creme de leite assim, que ele já diminui a temperatura na hora e já para a cocção. Agora sim, sal, pimenta e vou colocar a cebolete picada pra trazer aquele sabor intenso e mais fresco. Tá vendo a creme de leite assim, e agora é só empratá-lo, coloco o ovo em cima e as ovos pra finalizar. E agora é só empratá-lo, coloco o ovo. E agora é só empratá-lo, coloco o ovo. E agora é só empratá-lo. E agora é servir. O branche tá pronto, galera. Vamos provar como é que ficou isso, então? Tô louca pra dar uma bocada aqui. Hum, o ovo tá aveludado e tem as crocâncias das ovas de peixe. É cremoso. A cebolete dá aquela levantada no astral também. É um simples preparo que vocês vão levar pra um outro nível. Que provavelmente vocês nunca comeram igual. Imagina fazer hoje em casa pra alguns convidados. Ou quem sabe colocar no restaurante de vocês. Top, né? Então é isso. Dá uma olhada lá no PDF se ficou alguma dúvida. E até a próxima. Natália, que maravilha, né? Dá vontade de fazer. Aqui nós temos também a ova. A ova da Thainha algumas épocas do ano. Dá pra fazer com ovas de Thainha. Com a botarga. Eu mesma, eu não compro botarga porque, bom, é um preço mais valioso, né? Então aqui a gente aproveita que tem as ovas da Thainha. O importante é saber que dá pra substituir, né? Eu mesmo faço a minha botarga. Eu curo com sal e açúcar. E às vezes nem defumo, mas dá pra defumar também. E rala em cima da massa, dos ovos mexidos. Eu falo massa primeiro porque eu penso na hora. Só pensa na massa. Natália, não tem como conversar contigo e não perguntar que você participou do reality show na Record TV. E eles te acharam por uma rede social. Eles me acharam pelo Instagram. Eu tava... Pandemia, a gente começou a todo mundo trabalhar suas redes. Então, eu comecei a manifestar ali mais meu trabalho, tudo que eu tinha vivido lá fora. E me encontraram, um amigo indicou. E me encontraram ali, me convidaram. Honradíssima. Eu fui. Valeu a pena? Valeu super a pena. 40 dias dentro de uma casa, cozinhando? É tipo isso, assim. É um reality bem intenso, né? É um Big Brother com um Masterchef, vamos supor. Então, tem a parte da cozinha, da competição, mas a gente sempre voltava pra dentro da casa do estúdio e ficava confinado lá. O chefe Alex Apala disse numa entrevista que ele começou a cozinhar com 26 anos. Mudou-se pra São Paulo com 22 pra estudar e trabalhar. E acabou cozinhando por necessidade. Você já cozinha desde pequena, né? Já deu aula com 14, 15 anos. E hoje você tem 29. Você sonha em ter seu próprio restaurante? Não. Não sonho. Eu fui... Estou numa área completamente diferente e com um propósito completamente diferente desses de restaurante hoje. Mas eu quero incentivar que a gente tenha restaurantes cada vez melhores e acessíveis pra nós aqui no Brasil. Uma comida boa e acessível. Exato. Porque hoje o preço para comer fora está altíssimo, né? Exatamente. Acho que merecemos uma comida boa. Com preço justo. Com preço justo. E pra encerrar, eu vou te perguntar o que é uma refeição perfeita? Ah, uma refeição perfeita. Ah, é com companhia. Com pessoas que tu goste junto, que estejam ali junto contigo cozinhando. Não necessariamente cozinhando, mas estejam ali, né? Fazendo parte. Eu gosto daquelas cozinhas que tem junto com a sala, cozinha. Pra mim, pode ser tudo em volta na cozinha. Tudo junto. E possa cozinhar, conversar, depois sentar na mesa e todo esse ritual. Isso parece o começo da nossa conversa, né? Mais um dos sentidos, além do afeto. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.